Estamos ao vivo Eu vou dar só uma marca aqui Para a gente Entrar o senhor aumente Muito boa tarde a todos Muito boa tarde Nós estamos aqui Na palestra pública da Agremiação Espírita Pedro II Sim, eu estou aqui, gente Porque, Marta, eu estava evangelizando Eu fui para evangelização E aí me afastei um pouco do sábado Mas, gente, não dá para se afastar Ainda mais tendo aqui do meu lado Uma pessoa muito, muito querida Eu vou me atrever a apresentá-la Como trabalhadora imperfeita do Cristo E eu acho que ela vai gostar muito E olha só, estou muito emocionado Porque é uma amiga muito querida Que está afastada há muito tempo Da nossa convivência física Mas está muito perto do nosso coração Marta, agora é só ver de chorar Meus cumprimentos a todos Com grande emoção Que revejo um amigo querido E antes eu vou pedir licença, Henrique Para fazer minha auto-audiodescrição Meu nome é Marta Sou uma mulher Na paleta de cores sou parda Cabelo crespo, encaracolado Estou com a blusa azul Uso um óculos de armação na cor preta E um par de brincos Estou sentada em um escritório E atrás de mim tem uma porta E armários fechados É com muita emoção Que reencontro o meu amigo Henrique Vou conter a emoção Depois de tanto tempo Nesse momento Um oceano e 10 mil quilômetros de distância Me separam Estou fora do meu país Onde você está exatamente, Marta? Estou Eu moro no sul da Alemanha Na cidade de Mayburg Na Baviera 50 minutos de Munique E fazendo nesse minuto Menos de 2 graus lá fora Mas aquecida com esse amor que eu recebi Logo que abriu a imagem E aqui eu gostaria de dizer muito obrigada Aos meus amigos Ao Henrique, ao Breno E agradecer a agremiação espírita A Pedro II Porque houve um tempo Em que todos os terceiros domingos Do meu calendário Eram preenchidos por manhãs Muito produtivas de trabalho Onde o gentil amigo Breno Ia me buscar em minha casa Muito cedo Saímos no início da tarde Eu era recebida por Henrique Pela Marcinha Que eu mando um beijo E ali a gente fazia um trabalho Que foi um divisor de águas na minha vida Porque Ali Jesus nasceu pra mim Que a nossa conversa de hoje Ali Jesus nasceu em muitas manhãs Do terceiro domingo Então a minha prece Em agradecimento A esse ponto de luz No Meir No Rio de Janeiro Ao quem eu sou profundamente grata E pela confiança Que foi depositada naquele tempo A mim E infelizmente Não deu pra continuar o trabalho Porque a vida foi tomando Um outro rumo E eu me retirei do trabalho Com o coração muito partido Mas levando excelentes lembranças Eu tenho um álbum Com dinâmicas Com trabalhos Com fotografias Com tudo que eu guardei Daquele Daquele tempo Na minha casa No Brasil Então eu estou aqui Muito feliz Com o coração cheio de amor De paz E quente Por saber Que a amizade Permanece Apesar de um oceano Um beijo Meu querido amigo Eu queria então iniciar Quer dizer Com lágrimas Muitas lágrimas Eu queria iniciar então A nossa palestra pública De hoje Neste dia Tão especial Que a gente sabe É uma convenção Mas É uma data convencional Que é marcante Porque É o nascimento De nosso querido mestre Jesus Cristo Aquele que Nos aponta o caminho Aquele que está conosco Nos momentos mais difíceis E eu quero deixar Como uma reflexão Antes da nossa prece Justamente A imagem Da barca Da travessia Onde Todos estavam Tão Assustados Em pânico E ele Com sua voz Terna E com gestos Muito simples Acalmou a tempestade E acalmou também Principalmente O nosso coração Então é com esta reflexão Que eu gostaria De iniciar Pedindo a Deus Nosso Pai Que nos permite Que tenhamos Essa oportunidade Virtual Pois foi ele Que Com sua imensa bondade Permitiu que nós Pelo raciocínio Pela inteligência Este desenvolvimento Chegar a esta tecnologia E Senhor Agradecendo Por esses momentos Que seria mais Aquilo que os Espíritos Nos ensinam Como te louvar Nós também pedimos E pedimos Sinceramente Para que possamos Sempre ter A oportunidade Do estudo Para que possamos Sempre estar abertos Para novos aprendizados E para enxergar Enxergar Aquilo que Em nós Precisa Tanto de reforma E agradecemos Por estes momentos Que o Senhor Nos concede Do reencontro E principalmente Do estudo Muito obrigado Senhor Que possamos Ter Estes momentos De doce E profundo Estudo Em nosso coração E que ele não Fique apenas Na letra que mata Mas no Espírito Que vivifica E assim seja Querida Marta A palavra é sua Ai querido Bom Peço ao mentor Da minha encarnação Que oriente Pensamento E fala Na nossa conversa De hoje Sobre quando Nasceu Jesus De antemão A gente deseja Que ele Na noite Anterior Tenha batido A porta E tenha sido Recebido Como aniversariante Da noite Entendendo Que o seu Calor E o seu Amor É permanente Em nossas vidas Diariamente Nós estamos aqui Para falar Desse Jesus Histórico Se foi Ou se não Foi Em dezembro Que nasceu No Velho Testamento Em todas As passagens Ou na maioria Das passagens Falava-se De um rei Que nasceria E é importante Lembrar Que esse nascimento Divide a história Muda o calendário Muda as vidas Hoje o mundo Hoje o mundo Não nega mais A existência De Jesus Hoje o mundo Entende Que ele de fato Existiu Podem até Não aceitá-lo Como messias Mas não negam Mais a sua existência E durante Toda essa Pensar Nesse momento De organização Para esse ser Retornar à terra Exige de nós E a gente E a gente tem Que ter cuidado Aqui Porque existe Espíritas E não Espíritas De repente Vendo Né Esse vídeo Nós Espíritas Compreendemos Que toda Uma organização Planetária Toda uma organização É feita Para que um Reencarne Aconteça E como Jesus Não foi Diferente Até porque Ele não Quis Ser Diferente Ele densifica Um perispírito E retorna à terra Numa prova De amor Absurda Sem mais precisar É quando a gente Lembra daquelas Questões Do livro Dos espíritos A questão Você precisa Aqui Para não errar Tá bom gente 112 113 Na escala Espírita Espíritos Puros É muito interessante Quando a gente Está em grupo De estudos Quando a gente Vai estudar Escala Espírita Que as pessoas Vão se enrolhando Na cadeira Porque a gente Começa a pensar Assim Eu não caio Em lugar nenhum Aí Eu não estou Aí E quando chega Na 112 Na 113 A gente fala Que nós conhecemos Só Jesus Cabe aí A escala De espírito Puro Imagina Ter que retornar À terra Num corpo De carne Para exemplificar E brilhantemente É Jesus O faz E aí Com toda Toda a história Do antigo Testamento Ao falar Que nasceria O rei Toda aquela Questão Que era dita Pelos profetas Claro Claro que se esperava Um rei Suntuoso Claro que se esperava O rei Como era dito Na antiga Roma Claro que se esperava Alguém muito Grandioso Pleno Rico Suntuoso E tal Mas não A terra A terra se move No movimento Profundo Naquela ocasião Quem vai ler Historicamente Falando A época De Jesus Nascimento De Jesus Percebe Que momento Era aquele Delicado Na terra Delicadíssimo E a gente Faz uma parte Aqui nesse momento Estamos desde o final De 2019 Vivendo um momento Muito delicado Na terra Um momento Esse Que nós Enquanto cristãos Precisamos Parar Pensar Repensar Decodificar E compreender O que está Nos sendo dito Nós hoje Somos atores Dentro de um processo Daqui a alguns anos E alguns séculos Nossos netos E bisnetos Lerão E ouvirão Falar De um momento Crítico Na terra Onde muitas Vidas Foram ceifadas Muitos Não acreditarão Muitos Ficarão Espantados Assim como Nós Ficamos Quando lemos As histórias De antigamente E ficamos Tentando entender Como se deu Aquele processo Voltando Para hoje Esse momento Que estamos Vivendo É um momento Nítido De transformação A doutrina espírita Já nos informa Isso De forma Tão clara Por vias Do raciocínio A doutrina espírita Ela é racional Ela sai Do campo Da imaginação E vem Para a razão Nós passamos A compreender O que é possível E o que é verdade Será que isso é possível Será que isso é verdade A razão Começa a nos dar Uma compreensão Muito maior Imagina Nesse momento Que a Terra Atravessa De pandemia Mundial Quantas mudanças Internas Na Terra Estão ocorrendo Quantas coisas Estão sendo Sendo vistas A olhos nus E a nossa compreensão Ainda titubeia Meu Deus Será que isso é possível O que quer a gente dizer Com isso Lá na ocasião Do nascimento Do Cristo A Terra Também passou Por grandes Transformação Porque não é Qualquer lugar Qualquer planeta Que recebe O Espírito Da envergadura Do Cristo Imagina Adentrar a Terra Um Espírito Dessa envergadura Então Muitos historiadores Muitos Pesquisadores Debatem-se Sobre a estrela E muitos Eu acho muito bonito Que tem uns Que dizem assim As estrelas São as estrelas Do Oriente Que guiou E tal E tem um historiador Que ele diz O seguinte Vamos entender Que isso foi Uma pleia De espírito Acompanhando O renascimento Desse ser E Jesus Ao entrar na Terra Estremece A Terra Muda Toda a sua história Divide O calendário Abala As estruturas Mais Profundas Da Terra E ele saiu E ele ficou Ele permanece Ele é Daqui a um tempo Voltando Para os dias de hoje Lá na frente Atores do processo Que estamos vivendo Hoje Seremos vistos Como aqueles Que sobreviveram A uma época dura De uma pandemia Mundial Que se for Vida Hoje Fazendo uma parte Eu vivo Num país Onde eu ouvia Falar Nos livros De história Sobre as guerras Um continente Muito antigo Sobre aquilo Tudo Mas ao chegar Aqui E ouvir Em loco As dores Das duas Grandes guerras É outra história A gente descobre Que a escola No Brasil Não nos contou Tudo E aquela história Que eu li Na infância E na adolescência Sobre as guerras Mundiais Sobre a peste Espanhola Sobre tudo isso Aqui tem uma outra Conotação Da segunda guerra Aqui existem Sobreviventes Que nos falam De coisas Que os livros Não nos contaram Nós vemos Fotografias Que livro Nenhum mostrou Nós ouvimos histórias Que livro Nenhum vai saber Isso é fazer parte De um processo histórico E Voltando A época de Jesus Naquele processo histórico Da vinda do Cristo Quem viu E viveu Seus discípulos Não são historiadores São narradores Dos fatos Que vão escrever O que viram E que viveram Com Jesus Muito tempo depois Mas Marta E o nascimento De Jesus E o que ele faz Para transformar Tudo isso Com essa Entergadura Tão grande Com essa energia Tão grande O que ele faz Como governador Da terra Como rei Ele vem Ele vem E nasce Num poder Inclusivo Mostrando Nitidamente Para todos nós Historicamente Que ele incluiu Jesus Nasce Em uma simples Manjedoura De palha Envolvido Pelo colo De sua mãe Maria Pelos olhos Atentos De José Dos animais Dos pastores Vocais Mais uma vez Fica a discussão Foi em dezembro Ou não foi Claro que hoje Vivemos no hemisfério Nós a gente fala assim Pastores Pastoriano Hoje não tem Pastores Pastoriano Nessa época do ano Porque não tem mato Tudo morre Tudo congela Tudo simplesmente Congela Mas a gente não está discutindo Essa parte histórica A gente só quer saber Que ele nasceu E ao nascer As escrituras Me foge a palavra As escrituras se concretizam Nasce o rei Que mudará o mundo Com a sua simplicidade Será Jesus Aquele Que veio Com a espada na mão Para combater os exércitos Ou aquele homem Que vem num burrinho Simples E adentro A uma cidade Quem vem num burrinho Não vem para a guerra A gente já De compreender isso Tempos depois Aquela mãe Assustada Com aquele filho No colo Sem nenhum conforto A dar Mas o conforto Do colo materno O maior conforto Que pode existir Estava ali No colo quente De Maria E Jesus E Jesus E sua simplicidade Na sua manjedoura No seu lugar simples Vem dizer para nós Estou aqui Vem exemplificar Não podemos esquecer Que Jesus era judeu E o judaísmo Respeita por demais Toda a cultura E todos os preceitos Jesus Nasce alinhado Naquele Naquele Meio familiar É educado Pela cultura judaica Respeita A cultura judaica É respeitado Dentro da sua cultura judaica E exemplifica O amor Não se tem ideia Da infância de Jesus Só da sua vida pública Pequenas narrativas Nos evangelhos A gente vai perceber Alguma outra coisa No evangelho de Mateus E de Marcos Pouquíssimas coisas Sobre o nascimento de Jesus Mas passando essa parte Da nossa conversa Onde a gente fala Que foi feito O nascimento de Jesus A gente pergunta hoje No dia de Natal O que estamos fazendo Com o nascimento de Jesus Quando ele nasceu para nós No início da minha conversa Quando eu falei Que Jesus nasceu para mim Muitas vezes No terceiro domingo Na acliminação Pedro II Eu falo do profundo Do coração Porque diante Da simplicidade Das pessoas Que a gente trabalhava A gente percebia claramente Que a gente tinha muito E que Jesus Reinava Naquele leito Simples Naquela casa Simples Lá no Morro do Amor Citado ontem Pela Marcinha No Papo de Espírita Da Grimiação Espírita Pedro II Aqui Nessa rede Quantas vezes Escutei histórias Daquelas meninas Que me deixavam Assim Espantada Ali Jesus Nasceu Na Casa Espírita Onde atuei Muitos anos Num trabalho Com Pessoas Em situação De rua Quantas vezes Que Jesus nasceu ali Quantas vezes Um Certa feita Embaixo de chuva Uma pessoa Em situação De rua Um homem Pediu para fazer A oração E nessa oração Ele envolveu Todos nós Mas foi uma emoção Tão grande Que toda A equipe Toda Se comoveu Com a energia Daquela prece E aí a doutrina espírita Como nos ensina Que energia É algo real A física Está aí Para nos dizer isso E energia É algo real A gente percebeu O Cristo ali Quando dávamos A quentinha E perguntávamos Se queria Mais alguma coisa E eles Na simplicidade Diziam Não, não queremos Dá para o outro E quando eles Não queriam comer Porque alguém Já tinha passado Antes de nós E havia dado a comida Eles pediam Que entregassem Na frente Sem desperdício Jesus nascia ali Quando quantas vezes Fomos ler Para crianças Em leito No hospital Do câncer E aí Ali À beira Daquela cama Com aquela criança Que nós Olhávamos Criança Passando por Prova Tão singular Que é a doença Do câncer A gente Perguntava Por que Com a criança A doutrina espírita Nos ensina Expiação Ou prova Para a criança Ou para o espírito Da criança Ou para os pais Deus Deus está ali Jesus está ali E certa feita Uma menina Desenhou Jesus Uma folha De papel A4 Com giz de cera Colorido Quando perguntamos Quem era Ela disse É Jesus Tinha Eu falei Ah, mas Seu Jesus É lindo E ela olhou Para a gente Falou assim O seu é? Jesus Nasceu ali Aquela menina Lutando com A leucemia Gravíssima E quantas vezes Fomos convidados Para visitar Lares Enlutados Compreendendo Que a dor Da partida De um ente Amado É singular É sofrida Estamos na carne É a dor Da despedida Da devolução E ali Nasce Jesus No amparo Do abraço Na acolhida Da escuta Na acolhida Da fala E da prece Ali nasce Jesus E quantas vezes Nas palestras públicas Nas casas espíritas Templos de pedra Mas que ainda precisamos Para os encontros Para falar Da doutrina cristã espírita Para falar Do Jesus E levar o Jesus Não o Jesus mítico Mas o Jesus real Pois ele existiu A essas pessoas Mas como é que se leva A palavra Aí nós voltamos Para a questão Do livro dos espíritos Quando diz Que Jesus É guia e modelo E como É guia e modelo Guia vai à frente O modelo A gente copia E como a gente Exemplifica Para poder falar De Jesus Servindo Hoje Alguma casa espírita Virtualmente Está abrindo Suas redes Para falar De Jesus A pandemia Fechou as portas E abriu A tecnologia Fazendo com que Jesus e o espiritismo Chegassem Nas pessoas Por mais Por mais E aqui Nenhum tipo De crítica Correção Porque todos nós Nos equivocamos Durante a nossa Caminhada Mas em critério De observação A doutrina espírita Ela é Ela precisa Ser respeitada Em seu contexto Ela precisa Ser estudada Profundamente Em seu livro Base Livro dos Espíritos Em seu Evangelho Em toda A codificação Deixada Pelo mestre De Lyon Porque a partir Daí Ela pode ser Colocada Nessa rede Tão vasta Com coerência Com assertividade Alcançando O maior número De pessoas Possíveis Nós vamos lá Na conclusão Seis do livro Dos espíritos Quando Kardec Diz Que a força Da doutrina Não está Nas manifestações Está na filosofia Como base Transformadora Das almas Humanas Então Essa doutrina Precisa chegar Porque esse Jesus Precisa nascer Para muitas Pessoas Que não O conhecem Ou que o conhecem Ainda presos A uma cruz Crucificado Ou Vindo de um Deus punitivo Com uma Espada na mão Para combater Sabe-se lá Que exerce Jesus Ele veio Exemplificar O amor Essa rede Social Faz com que Ele nasce E renasce Em muitos lugares Do mundo Veja bem Estou a 10 mil Km de distância Do Henrique Estamos falando De Jesus A doutrina espírita Ela alavanca Ela muda Ela muda A percepção Ela muda Conceitos Ela muda Ideias Ela traz A razão Ela nos coloca No chão Com base Firme Ela não Tira de nós A capacidade De nos indignarmos Nem podemos perder Essa capacidade De indignar De indignação Porém A indignação Alinha muito tênue Entre a indignação E a raiva Então a gente Precisa entender Porque Jesus Não era raivoso Ele era amor Porém na indignação Todas as vezes Que ele precisava Falar alguma coisa Para trazer a reflexão Todos os seus discípulos Ele trazia a reflexão Ele explicava O porquê E o paraquê O maior líder Que existiu Ao juntar Doze almas Completamente diferentes Provando para nós Que ninguém faz nada Sozinho Capacitando cada um Em sua individualidade Em sua qualidade Característica individual Mostrando que Cada um Daquelas almas simples Era possível Elevar O evangelho A terra Estamos aqui Hoje Ainda Muitas vezes Batendo cabeça Mas tentando levar A palavra do Cristo Ao maior número De pessoas possíveis Através do amor Através da tarefa Através do trabalho É feriado No Brasil É feriado Aqui na Alemanha Se comemora Três dias Ontem 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 Amanhã Cada país Com a sua cultura Cada país Com a sua individualidade Cada país Com sua história Um país Que tem Um grande número De católicos Mas grande número De ateus Mas que respeitam Mas que respeitam A vinda De Jesus Jesus Ele vem E exemplifica O mundo O que precisa ser feito Ele continua Nascendo E renascendo E nessa pandemia Ele renasce Em nossos corações De forma Muito delicada Espero que vocês compreendam Nesse momento Que eu vou dizer Quem tem os seus empregos Seguros No impacto Do fechamento De tudo No Brasil Eu vou falar do Brasil Porque quando fechou tudo Eu estava no Brasil No ano passado Foi impactante Pessoas que não tinham Nenhuma fé Entraram em depressão Profunda E até quem não tinha fé Quem tinha Seus salários garantidos Respiraram Quem não tinha Se desesperou E foi a hora Daquele Que se diz cristão Servir ao outro Que nada tinha Foi a hora De dar a palavra Aquele que estava Devolvendo o seu amor A terra Porque perdeu Porque partiu Foi hora De no silêncio Das paredes da casa Ir buscar Jesus Na intimidade Quando as famílias Se reuniram E perceberam Que existiam pessoas Dentro da própria família Fica tanto tempo Que a gente não viu E não conversava Ali Jesus renasceu Ele veio Pessoalmente A cada casa Muitos enxergaram Não Muitos se desesperaram E aí a gente vai Nas bem-aventuranças Outra vez Trazer pra nós O seguinte Teremos aflições no mundo Jesus disse isso Mas consolou Consolou nos dizendo Que estaria conosco Até o final dos tempos Ele não precisou Acabar com a terra Com tantas profecias Com tantas religiões Dizem que vai acontecer Não Ele veio transformar Ele veio nos mostrar Como fazer Como fazer Foi hora de exemplificar Foi hora de colocar em prática O que muitas religiões Lhes ensinam Mas o que a doutrina cristã Exemplifica A razão É a emoção Sai daqui Passa por aqui E vem para as mãos Jesus nasceu em nós Da mesma forma Que nasceu Pra Madalena No momento que ela cai Aos pés de Jesus E pede Pra que ele entre na vida dela Nós somos humanos demais Pra compreender esse amor todo Humanos demais A nossa percepção A nossa cognição Não atende isso tudo Mas ele fez Ele faz Ele esteve ontem Ele está hoje Ele é o aniversariante Eu ainda fico muito assustada Com o alarido das ruas Com vai faltar o chester Vai faltar a champanhe Vai faltar o peru Vai faltar Vai faltar Ninguém pergunta se Jesus Vai faltar Precisamos parar Respirar E fala E o aniversariante Paramos Abrimos o evangelho Convidamos a sentar Conversamos com ele Convidamos Maria Convidamos José Convidamos os doze Repartimos Repartimos a nossa ceia Houve ceia? Não houve ceia? Antes da ceia com a família Houve a ceia com os menos favorecidos Que nós Conseguimos sair do nosso conforto Para atender Os que não tem conforto nenhum Que não tem sequer um teto Sobre a sua cabeça Jesus está lá Naquela calçada Naquela rua Hoje eu vivo num país Onde não existe esse problema social A gente não encontra moradores de rua Mas o meu país O país que me abriga No meu renascimento Que é o Brasil Ah, esse tempo E ainda ontem Trabalhávamos no Brasil Daqui Com um trabalho específico Com essas pessoas E necessidades De rua Em situação de rua Que hoje Triplicou no Brasil Então Jesus Gente Nasce a cada dia Para todos nós Em cada momento Lá na questão 886 Quando Kardec pergunta Como se entende caridade Benevolência e indulgência Perdão das ofensas Jesus ali esclarece Na questão da caridade Na palavra caridade Que nada é material Tudo é pessoal É seu É o dar o que você tem A indulgência A benevolência E o perdão das ofensas Dar o que você tem Para aquele Que ofendeu Que faltou com a verdade Aquele que nada tem Indulgente Fazer e calar Que sua mão esquerda Não deixa a direita dar Jesus Ele se mostra Muito grande Justamente Nas coisas mais simples Quando ele Se diminui Para lavar os pés Para dizer Sou igual a vocês Quando ele Exemplifica Através de cada Atitude Da mesma forma Que Jesus Nasceu Lá Para Pedro Quando o galo Canta Na terceira vez Pedro percebe A sua fragilidade E mesmo Tentando disfarçar Dizendo que Não fazia parte Do grupo Não tinha como disfarçar O sotaque de Pedro O identificava Jesus nasce ali Como nasce Para Judas Naquele momento Onde ele percebe Que a moeda Pesou E que aquele Cristo Que ele amava Não era o Cristo Que vinha para a guerra Nasce para Maria Naquela manjedoura Tão simples Naquele colo Onde ela abriga O filho de Deus Que mudaria o mundo E que mesmo assim Maria atravessa Toda a história Do Cristo Após A sua partida Exemplificando O amor Daquele filho Ao lado Do seu filho João Que tão lindamente Jesus entrega Aos pés da cruz Aquela mãe Ali Jesus nasce Para Maria Outra vez Quando ele é absurdamente Na atitude Grandiosa de amor Nos perdoa No meio de duas ladrões Em significado profundo Da manjedoura cruz Amando Em constância E permanência Ali ele nos perdoa Dizendo que era possível Mesmo na dor Aprender a amar Então somos humanos Para compreender isso Na sua grandeza Mas nas pequeninas coisas Já fazemos isso Podemos fazer isso Não amando somente Os que estão perto de nós Os que saem de nós Os que são os nossos laços Afetivos de amor Chamados família Nosso caro de interno Mas amando Os diferentes de nós Porque Jesus Foi Jesus Foi o mestre inclusivo Ele nos escolheu Doutores Ele escolheu Os menos favorecidos Ele escolheu Aqueles que ninguém queria Zaqueu No movimento De subida na árvore Vai ver o mestre Quantas vezes Nós subimos Na árvore Para fazer esse movimento De ação Para ver o mestre Zaqueu Na sua crítica Pois era tão criticado E Jesus E Jesus vai até a sua casa E ali é acolhido Por ele Por quê? Para quê? Mateus O coletor de impostos Olha Quantas vezes criticamos Mas Jesus foi lá Recolheu Pedro Pedro Július Tomé Difícil na equipe Mas Jesus foi lá Mesmo Tomé Caminhando com o Cristo Jesus só nasce Para Tomé Quando ele toca Nas chaves Jesus Jesus nasce Mesmo tendo vivido Um bom tempo Ao lado deles E continua renascendo Todos os dias Então meus irmãos Que na noite de ontem No dia de hoje De amanhã E todos que sucederão No próximo ano Que se aproximam Jesus continue renascendo Naquele irmão De caminhada Que mesmo que tenha ferido O evangelho Pede que perdoe Mesmo que a gente não consiga Mais ter laços afetivos De amizade Mas que perdoe E siga Porque o perdão É para quem perdoa Que a gente siga em frente Que a gente cresça Em entendimento E ação Que cresça Em conhecimento Mas que aplique Esse conhecimento Para o bem Que a transforma moral Seja Profunda Que a nossa luta Entre luz e sombra Seja constante Na busca Pelo melhor Porque o espiritismo Ele vem para a transformação Moral do homem E quando traz Jesus Como guia e modelo Ele só diz para a gente Assim Olha Esse espírito retorna E mostrou que é possível Dê a mão Alguns botões E acionar os botões Do coração Para que a gente veja O outro E veja nele A face do Cristo Que a gente consiga Através do amor Transformar Porque é a única forma De mudar a terra A indiferença A indiferença A indiferença Com o outro A indiferença Com o menos favorecido A indiferença Com o mais favorecido Porque o dinheiro E o poder Está lá no livro Dos espíritos São armas Duríssimas Provas duríssimas Para atravessar Que a gente consiga Observar isso Entre a ira A indignação E a ira A gente tenha muito cuidado Porque é uma linha Muito tênue E quem se declara Cristão espírita Tenha mais cuidado ainda Porque o Jesus Que nós profissamos É o Jesus de amor É o Jesus de trabalho É o Jesus de bênção É o Jesus de afinidade De inclusão De solidariedade De amizade De amor ao próximo Não é o Jesus do ódio Não é o Jesus do antagonismo Não é o Jesus Do desespero É o Jesus da união É o Jesus do acolhimento Que nós cristãos espíritas Com essa ferramenta Poderosa Possamos divulgar O Jesus de amor De pleno amor Esse Jesus Que ontem Seu conosco E que hoje Passa o dia conosco Esse menino Que renasce Na simplicidade Que passa Por toda a vibração Da terra Deixando o amor constante Que sobe a montanha E declara O maior poema Que a terra tem Que sobe a cruz Que olha Ponce Pilates No olho Que não nega O reino de Deus Que avisa Todos os discípulos Cada missão E cada coisa Que precisavam fazer Esse mesmo Cristo Que faz Que Paulo de Tarso Renasça Lá na estrada De Damasco Na luz divina Que se faz E que faz A transformação Brutal Na vida de Paulo Fazendo dele Um dos maiores Divulgadores De sua doutrina Jesus nasce ali Para Paulo Que possamos Meus irmãos Na tarde de hoje Do dia 25 Olhar para a manjedura Do nosso coração E saber Com que palha Que nós contribuímos Para essa manjedura E que a gente Não olhe Para aquele espinho Que nós colaboramos Para aquela coroa Que crucificou Que nós consigamos Ter saudades De Jesus Que a gente Consiga sentar No poço de Jacó Como aquela mulher Samaritana E ouvir As palavras De Jesus Que a gente Consiga sentir Saudades De Jesus Todos os dias Porque lá Estivemos De lá Participamos E muitas vezes Quando a gente fazia Trabalho de rua Eu tinha um amigo Muito gaiato Que ele falava assim A gente pegava chuva Muito calor no Rio de Janeiro Nesse período do ano Ele falava assim A Martinha Nós gritamos Solte Barrabás Então vamos embora Não tem cansaço Não tem calor Não tem chuva Temos que ir A gente estava lá Naquela multidão Falando solte Barrabás Crucifica Jesus E agora estamos aqui Tentando colher E Tentando nos pacificarmos Com a falha Falha de outrora Mas como ele Confia em nós Ele continua Renascendo em nós Então que Jesus Possa acalentar Desde lá Do seu primeiro milagre Dito milagre Que nós espíritas Compreendemos De outra forma De sua primeira transformação Onde ele alegra Um amigo Na transformação Da ave e vinho Até a cura Da orelha de mal Do soldado De todas De todas Essas passagens Claras e vistas Pelos evangelistas Que Jesus Mostrou a força O poder Para que veio Qual o significado De cada coisa Que ele fez Que cada passagem Dessa tem uma história Muito profunda E é necessário Uma outra palestra Para que a gente fale Dessas coisas tão profundas E que de repente Chega para nós Uma outra conotação E que o espiritismo Tira esse véu E coloca a gente Com o pé Mais firme no chão Que a gente Possa ver Dentro dessas histórias Todas as possibilidades De transformação Em nós O que Jesus fez Bonito e pleno Para todos nós Nós somos Aquele amigo Onde ele transforma A água em vinho No casamento E nós somos Aquele soldado Soldado mal Porque ele cura A orelha Após desse pago Quando ele é Pego no orto Enfim Ele é Jesus Ele é um mestre Ele está Henrique Ué, já acabou? Não, eu quero saber Que momento que paro Ui, João Ah, não Continua, por favor Dá aí, João Um beijo aí Tudo bem, Marta? Marta, olha só Aproveitar esse Esse pequeno intervalo A Laura está perguntando Se é Valserburg Que você mora Não, eu moro em Mainburg A Mainburg Viu, Laura? Então, continue Seu bom trabalho, Marta Tá Quanto tempo? Você me relembra Por favor? Olha, se você quiser Até cinco e meia Não tem problema, não Tá bom Tá bom Então, olha só, gente É Mais uma vez Falando Da parte dos milagros Dessa parte milagrosa Que tantas igrejas Falam do milagre Mais que a Gênesis Kardec Vai nos explicar De uma outra forma Cada passagem Dessa do Cristo É um renascimento Para cada criatura Daquela Para aquele paralítico Que foi colocado Sobre o teto Para o cego De nascença Para os leprosos Um dos significados Mais bonitos De renascimento Que é Lázaro Para Marta e Maria Quando Maria Para e Marta Segue Marta significa O nome Significa dona de casa Sempre atarefada E Maria Fica com a melhor parte Cada parte Dessa Foi um renascimento De Jesus Mas e aí? Quando a gente Fala Assim Jesus A gente vai voltar Lá Numa coisa Que a filosofia Nos ensina Que é o mito Da caverna De Platão Que Tanto tempo Vendo a mesma coisa Numa caverna Quando um sai Que traz a informação Muda todo o contexto Com Jesus A terra mudou Então nós Espíritas cristãos Estamos aqui Com uma missão Muito séria Que é a questão Eu vou Anotei todas as questões Para não errar com vocês 627 Livro dos Espíritos Que está lá claramente Sendo dito Que a missão Do Espiritismo É abrir os olhos Para a humanidade inteira Levando essas pessoas A morte da morte O Espiritismo Mata a morte O Espiritismo Nos liberta De uma série De coisas Mas nos dá Uma profunda Responsabilidade Ali não existe O pecador Quando a gente Chega no Espiritismo A gente descobre Que o problema É nosso Não temos mais A quem culpar Tudo depende Unicamente De nós Então a nossa Reforma Começa a partir Dessa conexão As minhas Atitudes E ações Começam a partir daí Eu me transformo Tudo ao redor Se transforma Eu me transformo O outro Vem a transformação Percebe isso E consegue Através do exemplo Transformar o outro Esse é o Jesus Que sai da cruz E vive em nós E vive conosco Questão 627 Henrique Eu sempre falo É uma questão Que nós espíritas Precisamos estar O tempo todo Voltando E estudando É muito interessante Que existe Um filósofo holandês Chamado Spinoza Que escreveu Um poema Belíssimo No século XVII Olha No poema dele Falando de Deus Que é um poema Para a vida É um poema Que eu digo Que é um poema Que abrange Todas É ecumênico Ele abrange Todas as religiões Tem uma frase Que Spinoza diz Tu és absolutamente Livre para fazer Da tua vida Um céu E um inferno Isso está No texto De Spinoza Século XVII E aí Vem O livro Dos espíritos No século Uma ação É nossa E que Alô Caiu aí Henrique Não Não Está falhando Um pouquinho Mas sua voz Está saindo Nitidamente Pode continuar Alô Está me ouvindo A sua voz A imagem Está falhando Um pouco Mas a sua voz Está saindo Nitidamente Está saindo Ok Então o livro Dos espíritos E a gênese Vem dizer para nós Que essa responsabilidade Moral É nossa Mas Marta Você não veio Hoje falar Do nascimento De Jesus Vim E essa transformação Jesus pediu Pediu Segundo As nossas obras Segundo A nossa sessão Livro Boa Nova No diálogo No diálogo dele Com Judas Quando Judas Fala desse reino Judas sempre muito empolgado E muito ousado E fala que precisa de dinheiro Mestre a gente precisa de dinheiro Para começar esse ministério Esse reino Coisa e tal Jesus alerta Judas Cuidado Judas Busca em tua lembrança Está lá Livro Boa Nova Jesus fala O espírito de Judas Busca em tua lembrança E aí eu torço Judas Para que não sucumbas Ao peso da bola E a gente sabe Como termina essa situação Discípulo que amou E foi muito amado Mas Que pensou que Jesus Vinha para um outro tipo De situação E que só percebe Que Jesus nasce Para ele Naquele momento Que a bolsa pesa E ele Sucumbe Todas as vezes Que buscarmos o Cristo Busquemos a sua história Não tenhamos preguiça A doutrina espírita É a leitura constante Ela tem A sua obra básica Mas ela tem Mais um tanto De informações Na revista espírita Mais um tanto De informação Em viagem espírita Mais um tanto De informação Em tantas coisas A divulgação Da doutrina espírita Não é somente Falar Do nascimento De Jesus Da morte dele Dos milagres Perdidos Segundo as religiões A gente sabe Que Deus não Não derroga as leis Então assim Não é somente isso É isso também A doutrina espírita Ela é uma Base segura De transformação Porque ela tira A culpa do outro E coloca em nossas mãos Ela pede Que nós Que nós Desculpa Que entrou Uma massagem aqui Que nós Vivamos Um dia De cada vez Responsado Por cada dia Responsado Por cada ação Que Jesus Possa renascer Todos os dias Em nossos corações Que Jesus Lindamente Possa nos abraçar Em todos os dias De 2022 E que a gente Consiga Essa reforma Sem 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 Não vou usar a palavra Preguiça Mas Sem Ficar muito tempo Na cadeira Quando o despertador Tocar Nos levantemos E vamos Para a ação E essa ação Ela pode ser mínima A gente não precisa Ser milionário Para fazer o bem A gente só precisa Querer fazer o bem A gente não precisa Ter muita coisa Para fazer o bem A gente só precisa Fazer o bem Ontem eu conversava Com uma amiga Do Brasil Então Em Nossa conversa Uma escutando A outra Aquilo é caridade Aí a gente volta Ao livro dos espíritos Benevolência Indulgência E perdão Das ofensas A benevolência Com o outro É indulgência E perdão Das ofensas Dar o que você tem Depois vamos Para o material Você consegue acionar Breno faz isso Lindamente Você consegue acionar Pessoas para resolver Uma questão Material Acionou Resolvido A questão material Resolvida O mais profundo É o que Atinge o espírito Do outro Do mesmo jeito Que Jesus Nos atingiu ao nascer Olha a transformação Que ele fez na terra E agora Migrando Para um planeta De regeneração A gente pensa Que vai desligar Um botão E a gente vai acordar Num paraíso Não é não Não é não Não nos enganemos Vai ser o bem Pelo bem O bem Vai começar A proliferar Porque tem gente Fazendo bem Tem muita gente Fazendo bem Muita gente Vai chegar um momento Que o bem Vai ser muito maior Que o mal Acreditemos nisso O bem Ele usa pantufas E o mal Ele é ousado Ele vem de tamancos Fazendo barulho Infelizmente O mal Ainda dá um emboto Muito maior Porque o bem Ele é silencioso Ele é simples Ele não precisa De balbúrdia Ele precisa ser Lembra que o rei Nasceu Uma manjedura Simples Não tinha ceia Farta Tinha animais Ao redor Não tinha mesas Com toalhas bordadas Tinha um manto De maria Acolhendo seu filho Não tinha Suntuosos carros Na porta Tinha os viseiros Os bichos Naquele campo Não tinham Grandes Pessoas Pessoas com títulos Acadêmicos Tinha os pastores Que possamos Fazer também isso No próximo ano Como meta Porque gente Estamos indo Para o terceiro ano De grande transformação Na terra Não podemos Sair igual Como entramos nisso Devolvemos Muitos amores Eu apaguei 21 contatos Do meu celular Na partida Por esse vírus E foi muito doloroso Ouvir que isso Era mentira Teve um momento Que eu falei Me digam Onde estão meus amigos Que eu vou lá Buscá-los Porque não pode ser mentira Que eles morreram Eles morreram Morreram não Eles partiram Então a transformação Já está existindo Temos paz De espírito Para compreendê-lo Mas lembramos De Joana de Ângeles Quando diz Olha Geno Flexa os pés De Deus Nós pedimos Mas também Precisamos parar Para ouvir A resposta E precisamos Parar Para ouvir A resposta A cada coisa Que acontece No mundo E ontem O Irã Soltando Bombas Mísseis Deu uma mexida No coração Quando a gente Lê essas notícias A gente fala assim Meu Deus Já vem os homens Com seu orgulho Com seu egoísmo Apertando De dedos Para a guerra Mas daqui a pouco Vem Jesus Com seu amor E a Aziga Tudo isso Porque enquanto O bem Não prevalecer Sobre o orgulho E o egoísmo Nós ainda vamos Vecermos como essa Então que Jesus Renasça Todos os dias Gente Com grande alegria Com grande emoção Eu agradeço Mais uma vez E que Por mais humanos Que sejamos Por não compreender Tão grande amor De Jesus Sejamos humanos E entender Que ele segue A mão de todos nós Que lá na cruz Ele não pediu Nada além Que o perdão Para os nossos equívocos E mesmo assim Nos disse Que estaria conosco Até o final Dos tempos Muito obrigada Ai Marta Nossa Acho que a gente Começou A nossa transmissão Chorando A gente vai terminar Chorando Muito emoção Muito emocionado Também Muito obrigado Querida E eu queria Tal passar Para o João O João Fazer a nossa Prece final De Natal Olha que coisa Linda Mas antes de mais nada Deixa eu agradecer Minha querida Marta Por essa Querida João Que prazer Que prazer Esse é bom É bom Que esses meios Estreito Essas distâncias Isso é muito bom Que a gente pode Se aproximar Através desse meio E fazer com que A gente perceba Que a gente Pode estar Distante Mas em coração Existência Sempre estaríamos perto Isso é muito bom E bom Deixa eu falar Só pra encerrar Pra encerrar Aqui na Alemanha A gente tem Cinco Cinco Não Não é Vassersburg Não Eu moro Em Mayburg A menina Perguntando Aqui Na mensagem Na Alemanha Tem cinco centros Espíritas E aí a gente Vê o tamanho Da responsabilidade Do Brasil O tamanho Que o Brasil Tem de responsabilidade Só no seu Que eu participava Tem catorze centros Espíritas E eu moro Num país Que tem cinco Isso é pra uma outra Conversa Marta Aqui no Meia A gente tem cinco E cinco ruas diferentes Perto uma da outra Que pensam E outra coisa é Eu faço Eu faço O Evangelho no Lar Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Eu faço O Evangelho no Lar É alemão Né Eu faço Com três ateus Então Os ateus Eles E eles Acham isso Essa filosofia Brilhante E alemão É sempre muito metódico Então eles Vêm a todos Porque Eles entendem Que participam E tal E leem comigo E debatem Aquilo É de uma grandeza E aí eu fico Imaginando Jesus Renascendo aí Nesse coração É que é importante Você Você está no centro Que nasceu A grande Base da filosofia E Daí Parte o princípio Da razão Em que Kardec Se baseou Toda a doutrina Então você vê Que Nada Não existe O ateísmo É como a gente Sabe É o ateu Graças a Deus Né Exatamente Pensar dessa forma E Nessa Nessa terra Que você está Que é a Alemanha Que eu tenho também Um carinho muito grande E Realmente A gente vendo a história Da própria filosofia É o berço Né Então você vê Então vê que Nada Mesmo que tenha Posturas diferentes Visões diferentes Mas Sabe que existe Uma força maior Essa força Eles jamais poderão negar Né Isso é mais importante Isso é muito bonito A doutrina faz Que bom Faz esses elos Faz Faz Por mais que queiram Se separar Quebrar Não Mas estaremos juntos Aí Que bom Marta Beijo aí no teu coração Muito obrigada Grata e por tudo Que a gente possa Realmente contar contigo Mesmo à distância E vamos continuar Esse trabalho Pode ter certeza A casa deve voltar A partir Se Deus quiser Do ano que vem Mas a gente vai manter Esse esquema híbrido Para manter Viva Também todas Essas conexões Que são importantes Com vários irmãos Que fomos Essa família Foi crescendo Nesse período Que a gente Agregou Muita coisa Boa É o progresso Se fez O progresso Ele é Não tem como mudar O progresso Precisa Se mostrar E foi isso Que aconteceu A gente professa Uma doutrina De progresso A gente só tem Que tomar cuidado Conforme você falou É Não se deixar Levar Pela Pelo excesso Dele A gente sempre fala O excesso De qualquer coisa Não só Da tecnologia Qualquer coisa O excesso Prejudica E quando você fala É chato você Ter Na mesma sala Irmãos Se comunicando Através do whatsapp Isso é horrível É uma coisa Que realmente É porque nada É porque nada Substitui o afeto Né João Nunca nada Vai substituir Nada Nada Um afeto Um abraço Jamais Jamais Isso E agora Nesse final do ano Que nós tivemos Na tal Lá com nossas irmãs Nada que um abraço Possa dar Que é o melhor presente Que a gente possa receber Também Nesse carinho Que a gente Procurou dar Para todos aqueles Que necessitam Até muito mais Que nós Mas isso é bom A gente Poder estar Sendo útil Ainda essa jornada Que bom Então Vamos agora Né meus irmãos Nos preparar Para encerrar Esse momento Que foi um momento Muito bom De podermos Estarmos Um aniversariante Um aniversariante Que não só Está Que não só está Como foi Bendito Por mais Por mais que Essa humanidade Possa Em momentos De fraqueza Não Ela esquecer De ti Porque jamais Jamais serás esquecido Mas achando que Pode ser colocada Da parte Por razões Supérfluas E passageiras Que não Vão levar Nada Mas tu Vem novamente Vem nos mostrar Que Estás Aqui Essa luz Que faz brilhar Nesse dia Principal Que é o dia Que todos nós Pelo menos Nesse instante Unimos Para que Essa luz Resplandeça Nesse horde Azul Criado Que eu tenho Fim E que esse Natal A gente Possa vibrar Que ele se faça Presente E todos Esses corações Ainda Que ainda Não Não Chegaram Até tinha Mas temos certeza Que chegará E também Já tivemos Como disse Colocou Nossa irmã Através De outros Momentos Afastados Mas pela Benção Dessa reencarnação Que É uma benção Que é dada Pela Essa doutrina Que mostra Também Que Há sempre Uma nova chance Há sempre Um novo Reconheço Estamos aqui Nesse trabalho De servir Ao bem Porque Servindo Instrumentos Nessa seara Estamos servindo Principalmente A ti Porque Todo esse trabalho É teu Mestre Somos apenas Pequenos Esses instrumentos Dessa Família Universal No qual fazemos Presente Mas sabemos O quão importante É a tua presença Aqui com Deus Então Nessa noite Quer dizer Nessa noite Nesta Abençoada data Possamos sempre Saber que Possas contar Conosco Porque O pouco Que fazemos É o muito Com Deus É o muito Que o Pai Sempre nos dará Para podermos Seguirmos em frente Para a frente E para o lado Então Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E graças A Deus É esse Pai De infinito amor Então Os irmãos Feliz Natal Paz E luz No coração De todos E que Jesus Como disse Nosso irmão Renasça sempre Em todos os corações Para que ele Possa Saber E jamais Vamos desistir De Seguirmos Essa história Aonde estivermos Como estivermos Seja aqui Ou na verdadeira casa Porque Ela colocou muito bem E não matou E não Não matou Não veio Dizer que A morte Simplesmente Não existe Não Ele veio dizer Que você está Sempre renascendo Você está Sempre revivendo Você está Sempre se Recreando E possamos Nos recrear Melhor Daqui para a frente Vamos lá De vocês Graças a Deus Um beijo De 10 mil Quilômetros Para vocês Vai deixar Que ele Chega Aqui Graças a Deus Muito Obrigado Gente Então Aguardamos vocês Segunda-feira No Evangelho No Lar Na quarta-feira Temos Papo de Espírita Olha Gente Vai ser uma bagunça Total Só de gente Lá Nem sei Se vai caber Todo mundo No estúdio Janela de oração Na Na quinta-feira E gente Olha só Novamente O Força, Fé e Coragem Vai fazer uma oração De final de ano Olha só Tivemos oração de Natal Agora é oração de final de ano Então dia 31 Aguardamos vocês lá Um beijo Beijos Tivemos E até